Oi galera Gamer, Diego Gamer na área, para começar a atualizar para vocês aqui no nosso canal vídeos da BGS Brasil Game Show 2019 e eu fui na BGS e eu vou mostrar agora nesse vídeo vai ser um copilado de fotos que eu tirei na BGS na Brasil Game Show de 2019 que eu fui ontem no sábado que foi um dia bombástico para mim, eu gostei, achei muito louco e pretendo voltar no ano que vem Brasil Game Show e dessa vez o ano que vem eu quero levar o Gabriel Gamer com nós aí no nosso canal beleza galera? E o vídeo foi bem legal, o vídeo, as fotos, o dia de ontem foi bem legal, conheci alguns youtubers, felizmente não consegui tirar foto com o ídolo master que é o BGS Edu, mas consegui tirar foto em meio de longe, mas está valendo e é isso aí galera, Diego Gamer na área, não esqueça de curtir no canal, compartilhar, se inscrever e é Diego Gamer na área e fica aí com o copilado de fotos da Brasil Game Show de ontem, dia 12 de outubro de 2019, Diego Gamer estava lá, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!